Bem, é lamentável perceber que numa comissão que deveria ter como princípio defender a Constituição está sendo rasgada a Constituição e o regimento que rege os nossos trabalhos. E isso acontece não apenas pelo caráter antipovo da PEC 06, mas também, senhores e senhoras deputadas, pela falta de democracia na condução dos trabalhos. Eu já vi aqui desligar microfone de forma autoritária, eu já vi aqui não responder questão de ordem ignorando os artigos apresentados, em especial pelas deputadas, e eu já vi aqui se ignorar a própria Constituição negando, negando aquilo que está no artigo 114, senhores e senhoras deputadas, que é para que se suspenda os trabalhos caso um quinto de deputados solicite por meio de requerimento. Eu tenho convicção de que este governo não tem apreço à democracia, não tem porque tem saudade da ditadura, não tem porque propôs um encerramento de grupos de trabalho que identifica ossadas de vítimas da ditadura como o meu avô foi torturado, lamentável. Não era por isso que aqui é terra apreço à democracia. Está dura de Cuba, Venezuela. E, lamentavelmente, não tem apreço à democracia quando decreta sigilo de números que deveriam basear os nossos estudos. Vergonhoso, falam tanto em matemática, mas o sigilo quer, na verdade, esconder aquilo que a matemática de vocês quer fazer. Os senhores sabem que essa matemática ignora o que é a vida do trabalhador rural, ignora o que é a vida de pescadores, ignora o que é a vida das mulheres, em especial mulheres negras, aquelas, ai, 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 trabalhadoras informais que não vão se aposentar por causa dos senhores. Ignora negros e negras, 46% são trabalhadoras informais. Os senhores que não têm apego à democracia já escolheram o lado dos senhores. O lado dos senhores nunca será o lado do povo, que é a maioria de brasileiros e brasileiras. Lamentável e passo a palavra à deputada Fernanda para concluir essa nossa defesa. Não há ditadura, não há autoritarismo nessa casa e na condução desse governo fascista que será derrubado pela luta do povo.